Na vida a gente tem que buscar as coisas que a gente acha importante, as coisas não caem nas nossas mãos. Deus nunca nos ensinou que a gente deveria ficar parado, sem nenhuma movimentação, nenhum esforço e simplesmente aguardando que Deus fizesse tudo por nós. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus dá potenciais, capacidades, talentos, dons a cada um de nós e que nós podemos então fazer uma parte do trabalho, mas nós nunca teremos o resultado melhor se não tivermos então acima do nosso trabalho aquilo que a Bíblia diz como graça. A graça de Deus, o favor de Deus, o presente de Deus, a manifestação de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Então eu posso pensar coisas quilométricas, exponenciais. Posso, por quê? Porque o meu ponto eu posso fazer com excelência e depois eu posso confiar que a excelência maior, Deus, se manifestará. Porém, nós temos um grande problema. Pedimos muitas coisas que não acontecem. E aí fica aquela dúvida, por que eu peço e não acontece? Eu peço um emprego melhor, não acontece? Eu peço para fechar um contrato, não acontece? Eu peço para o meu casamento ter uma solução, não acontece? Eu peço para que meus filhos amem a Deus, não acontece? Eu peço para que meus pais se convertam, não acontece? Eu peço para que eu passe numa prova de um concurso público, não acontece? Eu peço uma cura, não acontece? E tantas coisas você pede, não acontece? Você pede, não acontece? E aí fica aquela sensação, Deus me ouve, Deus não ouve, o que está havendo? É preciso entender algo muito importante. Você não vai receber tudo que pede. não, você não vai. Por quê? Porque você não é o dono do mundo e você pediria coisas que não são para você, não é o ideal. Você talvez não saiba onde vai chegar um pedido seu. Talvez alguns pedidos seus sejam pedidos extremamente egocêntricos, de visão limitada. Então, Deus não vai te dar porque seria prejuízo para você. Você acha que seria bom. Por exemplo, uma pessoa fala assim, ah, eu queria ganhar na loteria. Eu conheço pessoas que já ganharam na loteria. todos tiveram prejuízos incríveis na vida. Todos, todos, todos. Aquele dinheiro roubou-lhes o que tinham de melhor. E a maioria perdeu tudo depois. Perdeu até o dinheiro. E aí ficou sem o dinheiro e sem outras coisas que ainda tinha antes de ter dinheiro. Então, tem coisas que Deus não vai dar, porque não vai ser bom para você. Mas tem coisas que se você pedir, Deus vai dar, só não vai dar no tempo que você quer. Porque talvez precisa acontecer um processo para que você esteja preparado para receber aquilo. Ou Deus está esperando que você desenvolva uma certa postura, uma certa atividade, uma certa espiritualidade para receber aquilo. Mas existem coisas que Deus quer te dar. E se você pedir, Ele vai te dar. Quando a gente pensa nessa coisa toda de pedidos que Deus atende, não atende, quando vai atender, eu queria te dar um esclarecimento vital para você. Esse esclarecimento está em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim, Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Qual é o princípio? Qual é o princípio que está aqui? É que Deus vai me dar tudo o que eu peço? Não. Mas que tudo o que eu pedir, se for em acordo com a vontade de Deus, Ele vai me ouvir. Ele vai atentar para isso. E é muito provável que eu receba. Tem coisas que eu não recebo, porque Deus não quer me dar a mesma, porque não será o propósito dEle. Mas tem coisas que eu não recebo, porque eu não peço. Ele poderia me dar. Desde que atendam esse texto de 1ª João 5, 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. E poderá atender 100% ou parte. Mas Ele vai nos atender. Ele vai nos ouvir. Ele vai se manifestar naquilo. Então, qual é o grande segredo? É pedir a vontade de Deus. Pedir a vontade de Deus para o seu casamento. Pedir a vontade de Deus para as suas finanças. Pedir a vontade de Deus para as suas emoções. Pedir a vontade de Deus para a sua saúde. Pedir a vontade de Deus para os seus relacionamentos. Pedir a vontade de Deus para a sua obra missional, sua obra para Deus. Pedir a vontade de Deus. Ou seja, orar o que Deus quer te dar. Então, isso significa que muitas vezes oramos fora do que Deus quer nos dar. Então, o pedido não vem. Nós temos que ter a mente de Cristo e entender o que Deus está querendo nos dar e orar. Então, por exemplo, a pessoa quer ter um crescimento na empresa dele. Deus quer que você fale do amor de Deus? Quer. Deus quer que você seja um testemunho vivo da glória dele? Sim. Deus quer que você mostre ao mundo que vale a pena servir a Deus? Sim. Então, a boa pergunta é... Esse crescimento da sua empresa vai impactar em quê? Naquilo que Deus quer para a sua vida. Então, quando eu peço a Deus, Deus, me dê um contrato de um milhão de reais. Eu só estou pedindo o quê? O dinheiro? Mas se eu orar, Senhor, me dê um contrato de um milhão de reais. Além dos meus dízimos e tudo, eu quero fazer alguma coisa para aquelas crianças pobres de tal lugar. Eu queria mandar umas cestas básicas. Eu queria ajudar também comprando um violão para aquele menino que ia tocar na igreja e não tinha dinheiro com violão. Eu queria fazer uma coisa boa. Me dê esse contrato que vai sobrar muito dinheiro e eu uso um pouco para isso. Então, quando você pede alguma coisa linkada a uma vontade de Deus, a chance de receber é muito maior. Quando eu estava doente, com câncer, eu não orei só para ser curado. Eu orei, Senhor, eu quero ser curado, eu quero te servir. Quero continuar o que eu tenho feito. Quero continuar testemunhando. Eu quero te servir melhor. Me arrependo do que eu não fiz até agora. Eu quero fazer melhor. Me dá oportunidade. Então, você ora o quê? Um propósito para ele te curar, para você cumprir o chamado dele, a vontade dele, para você engrandecer o nome dele. Você precisa orar a vontade de Deus. Você precisa pedir coisas que encaminham você para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus, para servir as pessoas, para mostrar a bondade de Deus ao mundo, para ser uma pessoa melhor. Se você orar a vontade de Deus, a chance de resposta aumenta totalmente. Que Deus te abençoe. Queria fazer um pedido. Se inscreve no meu canal. Toca aí nesse sino. Todo dia você vai ser lembrado que tem um vídeo novo. E pode me ajudar a divulgar esse vídeo? Copia o link dele. Manda para todos os seus amigos. Mais gente vai todo dia assistir. O Bom Dia, Coração. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.